E a 14ª edição da Festa do Divino teve início na noite desta sexta-feira. A abertura foi com missa na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo. Depois a festa se estendeu para o Largo da Matriz com a tradicional Kermesse, que aliás volta a repetir também com missa neste sábado a partir das 18 horas. No domingo também missa às 18 horas seguidas de processão. A missa será celebrada pelo Bispo de Ocesano, Dom Milton Kenan Jr. E a expectativa por parte dos organizadores é que milhares de barretenses passem aqui pela Matriz ao longo desses três dias. A festa é organizada pela Catedral do Divino Espírito Santo e é voltada às comemorações à criação da paróquia, se tornando uma das mais tradicionais Kermesses da cidade de Barretos, com grande participação da comunidade católica, que também participa das missas e das atrações que são oferecidas no palco, montado em frente à Igreja. Uma das alterações em relação aos anos anteriores é que nesta edição a Festa do Divino não vai contar com um casal de festeiros, sendo o cargo ocupado por uma comissão formada por membros que atuam na comunidade do Divino Espírito Santo. Como um destes membros, Luiz Carlos de Nisbuque convidou a população a prestigiar o evento, falou sobre as atrações da Festa do Divino e também as mudanças desta edição. Olha, Mazinho, eu gostaria de aproveitar e convidar aqui a comunidade barretense que prestigiasse. A festa, o ápice dela, na verdade, é a parte religiosa. É o nosso agradecimento e louvor ao Divino Espírito Santo, que é o padroeiro da nossa paróquia. Essa é a parte mais importante de todo o nosso evento. E após a missa, então, nós temos aí, sim, a nossa kermesse. Já é tradicional, ela inclusive faz parte do calendário oficial do município, onde já tem a culinária tradicional aqui dentro da Festa do Divino Espírito Santo. E esse ano nós estamos incluindo também o prato de churrasco, né? O prato de churrasco que ele não tinha, nós estamos colocando ele esse ano porque nós, barretense, gostamos bastante de um prato de churrasco, uma mandioca, um molho, então nós estamos acrescentando esse ano o prato de churrasco. Na verdade, já existia essa comissão sempre, né? Porque o festeiro, ele vinha agregar e fazendo parte dessa comissão. E esse ano, a comissão, ela tomou a frente e está tocando aí a Festa do Divino. E é uma festa, sim, que esse ano, Mazinho, graças a Deus, nós tivemos aí uma adesão maior das pessoas envolvidas, né? Uma colaboração maior das empresas e a festa vai ser um sucesso. Eu só trouxe coisas boas Foi meu sertão Quem mandou Oh, viola arrecaceira! Tá com o espírito da general, hein? Tá cachorro! Uh, uh, uh! 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 Legenda por Sônia Ruberti